Olá, meu nome é Rosivaldo Toscano, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e também juiz formador no curso de formação inicial para os novos magistrados. A disciplina que ficou sob minha responsabilidade foi a de direitos humanos, uma disciplina muito importante para a atividade judicial, haja vista a necessidade do cumprimento dos direitos fundamentais na horta interna e dos direitos humanos na horta externa por parte do judiciário. O judiciário que é o guardião da Constituição, é o guardião dos direitos fundamentais, é o guardião dos direitos humanos. Dentro de uma perspectiva voltada para a prática jurídica, eu busquei trazer para os novos magistrados os temas mais relevantes, mais importantes para o dia a dia do exercício da magistratura, envolvendo tanto os direitos de primeira geração, isto é, os direitos civis, os direitos políticos, como também os direitos de terceira geração, os direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, sempre dentro de uma ótica que vise o humanismo e a constitucionalidade e a interpretação dentro do prisma dos direitos humanos de cada ato com que o juiz se depara. Então, nós visamos dentro desse diapasão trazer questões concretas, questões que dizem respeito à atividade judicial no seu dia a dia, questões importantes para o exercício da magistratura, de modo a que esses magistrados tenham as competências necessárias para decidir da melhor forma e da forma mais adequada diante do que exige a nossa legislação interna e os tratados internacionais que o Brasil ratificou nos casos com que eles venham a se deparar na sua atividade judicial.